Bem gente, estamos aqui de volta, vamos rodar mais 10 vezes com o Carlos ali, vamos ver se o Carlos está a sorte, eu tenho ainda 3 bolas pretas, 8 douradas, 6 pratas e 3 bronze, vamos ver do que o Carlos é capaz, ele vai rodar, tomara que ele não... Vamos ver, então está Carlos agora com a chance, Carlos ajudou a juntar os gpzinhos aqui, vamos ver no que vai dar, deixa eu tirar meus planos aqui Carlos, vamos ver no que é que dá, a forma continua aqui no grupo, Então estamos aí Olha lá o primeiro de Carlos, Carlos é o rei da bola prata Alberto Moreno, passa Carlos, passa, vamos ver se pelo menos vem um vale de renovação, alguma coisa legal Preparador, 500 Ô Carlos, continuar fazendo o Ronaldo e o Neymar subir né, Cristiano Ronaldo né, porque o Maradona ele vai subir, vai subir sozinho, dane-se E o Moia, acho que o Moia já está lá em cima também E o Moia já está lá em cima também Põe a volta lá em cima, vamos ver no que é que dá Então vamos ver, vamos ver no que é que dá Rodando, 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 rodando então mais olha do ladinho cara do ladinho carlos não tem jeito vamos ver quem é quem viu dessa viu muito fraquinho vermalen vermalen cara é uma roma 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 o vermalen a roma zagueiro e mais de 30 e tirava pode pode passar carlos bônus de gerenciamento ali está o carlos vamos ver ai 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 o antônio chegou no grupo agora e estamos rodando agora pela quarta vez e quem chega no grupo agora é o antônio abração forte para o nosso querido antônio o antônio é uma travada mais travadinha que tem porque eu abri outra coisa caramba só deu bola prática para mim ia dar aquele bug não deu um bug um único bug sérgio roberto sérgio roberto isso aqui já entrou no meu time 1500 vezes entra sai entra sai pode tirar entra sai entra sai sérgio roberto pelo menos ganhou um humilde preparador pelo menos ganhou um humilde preparador e aí vamos rodar vamos ver no que é que dá putz carlos tu tá ruim hein caramba é aquele cara jorge jorge masip do barcelona guarda lá um abraço forte para o antônio um pimentel ufa to com sono o 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 caramba ficou agora quantas bola preta carlos duas bola preta só duas bola preta só duas bola preta rodar pelo turam né o 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 e é isso aí então finalizando aqui finalizando muito obrigado a todos vocês demorou com esse vídeo um pouco extenso ficou apenas dois jogadores vou tentar ganhar 20 mil na verdade só 10 mil e arrumar espaço dispensando dois goleiros que eu tenho aqui abração forte muito obrigado a todos fiquem com Deus tchau tchau